Esta segunda-feira, pacientes e enfermeiros voltaram a trocar impressões. Impressões de uma relação indispensável, que ficou azedada durante 48 horas por causa de uma assembleia que aconteceu na última sexta-feira e que arrastou todos os técnicos de saúde do hospital, abandonando os pacientes que careciam de atendimento. Não justifica. Não justifica. Não justifica. Não justificava, porque talvez teria ficado, mas a informação foi tão importante. Não seria bom as pessoas ouvirem de terceiro. Isso que eu disse, não sabemos quais foram as reais motivações que fez com que todos nós tenhamos que ir para esta reunião. Há que chamar a atenção. Resultado. O hospital ficou isolado, sem enfermeiros, e o grito dos pacientes se fez ouvir através dos microfones da TV Zimbo. Nos sentimos mal, porque de princípio esse hospital é o hospital mãe, não só dessa sede da barra. E criou vários constrangimentos, porque na sexta-feira, quando o cá estivemos, o hospital estava fechado. Mas esta segunda-feira já foi diferente, ainda que de forma tímida. Estava em zigue-zague, fecha ou não vai fechar. O povo já estava descontente. E agora que reabriu? Estamos felizes, nós todos estamos felizes. Hoje tem um dia normal de trabalho, como sempre, não tem problema. Temos aqui atendimento normal. Já teve muitos doentes aqui, para mim, desde que estão aí, para ser atendido. Estamos num dia normal como sempre. Um dia normal como sempre. O hospital funciona somente com 13 enfermeiros e nenhum médico. Não, não temos médico. Dezembro que não temos médico. Quem tem dado aqui a força nesse hospital é mesmo o técnico de saúde. Graças a Deus tem respondido a demanda da população. Estamos assim. São situações que precisamos, acredito que o Executivo está a trabalhar para conseguir melhorar. Outra situação que coloca em causa o normal funcionamento deste hospital tem que ver com 18 funcionárias da limpeza que estão há 17 meses sem salário. Nós estamos desde setembro de 2017, desde a inauguração, até a data atual, sem salário. O que é que dizem? Nós já recorremos a muitos órgãos e não nos atendem até a data atual. Mas quem é que deve pagar os seus salários? Uma empresa privada ou administração? Nós fomos recrutados pela administração municipal de Belas. A falta de salário, sou mesmo com o pessoal de limpeza, porque com os enfermeiros não há queixas. O Hospital Geral da Barra do Kwanza foi inaugurado a 14 de setembro de 2017 e tem a capacidade para 40 camas e comporta os serviços de bloco operatório, cirurgia, raio-x, medicina geral, materno-infantil, morgue e outros serviços mais. Atende em regime ambulatório pelo facto de não ter médicos especialistas.